Mas o que eles estão evitando fazer, que é aumentar a receita, eles querem fazer agora pela redução da despesa. E é inacreditável o cinismo com que se avança sobre trocados, deixando intocada a maior despesa de todas. É um negócio de cinema, Vieira. É um negócio absolutamente de cinema. Porque, repare bem, quais são as providências que eles anunciaram? A maior pedalada fiscal, isso é uma ironia do cacete, a maior pedalada fiscal que já se praticou lucidamente no Brasil, o Michel Temer anunciou na cara da freguesia agora. Sabe qual é? É obrigar o BNDES a antecipar o pagamento de aportes de capitalização para botar o dinheiro, 100 bilhões, no serviço da dívida. Sabe qual é o efeito prático disso? Colapsa a ferramenta central de financiamento da economia brasileira, que é o BNDES. É uma descapitalização que destrói o BNDES, simplesmente tira o BNDES do jogo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto